Linda, minha cidade é tão linda Minha parnaíba querida, agora é São João São 30 dias de festa, viva São João Alegria e folia e muita animação, bomba meu boi, muita comida Viva a tradição, viva São Pedro e Santo Antônio Viva São João Prepara que a festa já vai começar Na praça mando o ladino, vai ter a raiar Vou dançar quadrilha, vou soltar balão Bandeiras enfeitam o meu São João São 30 dias de festa, viva São João Muita alegria e folia e muita animação, bomba meu boi, muita comida Viva a tradição, viva São Pedro e Santo Antônio Viva São João São 30 dias de festa, viva São João Alegria e folia e muita animação, bomba meu boi, muita comida Viva a tradição, viva São Pedro e Santo Antônio Viva São João No meu bairro hoje a alegria chegou Que festa bonita que já começou Acende a fogueira que eu quero brincar A menina bonita vai ser o meu pai São 30 dias de festa, viva São João Alegria e folia e muita animação, bomba meu boi, muita comida Viva a tradição, viva São Pedro e Santo Antônio Viva São João São 30 dias de festa, viva São João Alegria e folia e muita animação, bomba meu boi, muita comida Viva a tradição, viva São Pedro e Santo Antônio Viva São João Linda, minha cidade é tão linda Minha Parnaíba querida, agora é São João